De um modelo, de um modelo, de um modelo, de um modelo, de um modelo... Música E nunca se imaginando Paisagens em que sou rei Odeando o mundo que deixamos Pensando em jamais voltar Cambiamos nossos recuerdos Por histórias a que ignoré ayer Intoxicamos nosso destino aqui Inventando um lugar Querido barrio Não me pedirás voltar Em meu refugio estou bem O mundo me besou E me enseñou o dolor E agora, alejado, o veo Porque te quiero tanto, te vine a ver Porque te quiero tanto, te vine a ver Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau